Música Tiago, você já tem título de o cara que faz todos os strikes, como é que é a expectativa nesse ano? A pressão é grande, é trabalhar o ano todo, treinando, mas ninguém pode saber disso, tá? Pra conseguir o título novamente. Meu, e qual que é a expectativa? Campeão! Campeão, estilo campeão. Gente, vamos ver, vamos ver, tudo com muito estilo. Música Como sempre, tá tudo maravilhoso, perfeito, e esse ano vamos ganhar. Música Eu tirei ela aqui da pista pra dizer, como é que tá sendo esse esquenta? Nossa, muito legal, segunda vez que eu participo e tá muito bom. Parabéns pela organização. Tudo com muito estilo. Vai pra ganhar? Ganha! Música Música Ai, eu adorei, tenho sido convidada pela Tender Valley, uma parceira. Um evento bacana desse, de entusiasmo, de entrosamento dos colegas, muito legal. Eu acho esse encontro, esse boliche, esse evento que foi organizado, maravilhoso. Música O convite da Maison Reveste, eu fiquei bem lisonjeado em participar e a gente veio hoje pra ganhar. Música Foi muito legal, né? O time da Arandes, acho que tá bem reforçado. É, já o ano passado já participei com eles, né? E vamos ver, vamos ganhar. Faz parte do time da Arandes, então? Sim, são parceiros. Fidelíssima! Sim, aham. Tudo com muito estilo. Música 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 Música